Como eu disse, você sabe, no início do programa, hoje é dia de São Joaquim e Santana, os avós de Jesus. O casal já era de idade avançada e ainda não tinha filhos. Eles sofriam muito e sentiam muita vergonha, pois como eram judeus, isso era sinal da maldição divina. Mas Ana e Joaquim não desistiram, rezaram muito, até quando estavam quase perdendo a esperança, Ana engravidou. Assim nasceu Maria, a mulher que iria gerar o Filho de Deus. Maria, ao nascer, não só tirou um peso dos ombros de seus pais de uma vida estéreo, mas ainda os recompensou pela fé, ao ser escolhida para, no futuro, ser a mãe de Jesus Cristo. São Joaquim e Santana foram, no seu tempo e nas circunstâncias históricas concretas, um elo precioso do projeto da salvação de Deus pela humanidade. Que São Joaquim e Santana roguem por nós.